E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games do YouTube. E no vídeo de hoje fazendo análise do Bombapete 2022 beta atualização de abril. Os créditos e o link para o canal do editor vão estar aí na descrição. Eu gostaria de pedir que quem for novo por aqui se inscreva, deixa o seu like, é de graça e me ajuda muito. Lembrando também que eu vou deixar aí na descrição os links para o meu canal secundário e o meu perfil no Instagram. Então quem puder dê uma passadinha por lá, se inscreva, me siga. Quem quiser ajudar o canal é só assistir o vídeo até o final. E sem mais delongas, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, vamos fazer agora mais uma análise desse Bombapete. E o editor dessa vez é o nosso amigo Vilimar. E todo mundo sabe, onde tem Vilimar tem qualidade. Vamos ver agora as atualizações dos jogadores começando pelo Flamengo. Atlético Mineiro Botafogo Botafogo Internacional Internacional Palmeiras Palmeiras Santos Santos São Paulo Bombeiros 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 Seu amor Você Bombeiros O Índios Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama Barcelona PSG Juventus Juventus Vamos ver agora pessoal os times e seleções que fazem parte desse futebol Dia Inverno Limpo Melhores configurações para o gramado Escolhi aqui o Camp Nou Tipos de bola Que tá boa Rafael Claus Parece pessoal que ele trocou também Alguns juízes Arbitragem aqui É isso aí Vamos lá E você fosse aqui no SBT Começa a rolar a emoção no campo do SBT Contra o... Ele é bom de bola Segurou, fez o break Não para, não para, não para, não para, não para SBT, a TV aqui tem torcida Não para, 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 não Luta por ela, é guerreiro, vai rodando a bola, bem aberto, recebe. É o tipo de bola que se passar faz estrago. Já vai subindo mais uma vez para você. Aliás, coloque na agenda toda segunda-feira, hein? Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende e com quem apronta, sem mimimi. É isso que você vê no Arena SBT com a apresentação do Benjamin Bach. Toda segunda, em toda segunda, 11h45 da noite. É isso aí, pessoal. Como dá para ver, futebol muito bem feito, bem atualizado. Gostei bastante dos uniformes, então a maioria está atualizada também, pessoal. Até onde eu pude ver, está tudo show de bola. Parabéns aí, Vinimar, pelo trabalho, pelo capricho. Está muito bem feito mesmo. E o meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Fui!